Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje vou mostrar para vocês como fazer o pagamento do seu boleto utilizando o cartão de crédito de forma simples e facilitada por meio da carteira digital 99, tá bom? E além do mais, ao pagar seu boleto no cartão de crédito você não vai pagar nenhuma taxa de juros, é isso mesmo Então se o assunto não te interessou, deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade Bom pessoal, é um detalhe bem importante que além de pagar o seu boleto utilizando o cartão de crédito, se na sua conta digital da 99 você não tiver ainda nenhum cartão de crédito cadastrado ao cadastrar pela primeira vez, você vai ganhar 2 reais de cashback é isso mesmo, quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo e se valer a pena, deixa aí seu like no finalzinho e comentem se você já ativou sua carteira digital da 99 e também se você já fez algum pagamento através da carteira digital 99 Pay E por que galera, eu estou utilizando aqui o cartão do Banco Inter? Porque além de eu pagar meu boleto pelo cartão de crédito do Banco Inter no final do mês, quando eu fizer o pagamento da minha fatura eu ainda ganho cashback, tá bom? Então pra mim são vantagens bem legais porque ao invés de eu pagar juros ao pagar meu boleto eu vou ganhar aquele troquinho no final do mês, eu vou estar economizando, tá bom? Então vem comigo conferir o passo a passo para cadastrar o seu cartão de crédito na carteira 99 Pay, tá? Vou aproveitar o espaço para deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação inclusive vou deixar o código de indicação para abertura de conta mais cartão de crédito do Banco Inter que está com ótima taxa de aprovação e através do meu e-mail você consegue também um seu convite para o cartão Trig que ultimamente voltou a aprovar muita gente Bom pessoal, como vocês podem ver já estou logado aqui no meu aplicativo da 99, tá pessoal? Então eu não tenho nenhum cartão aqui na carteira cadastrado e vou te mostrar todo o passo a passo de como cadastrar o seu cartão de crédito aí na carteira 99, tá bom? Se vocês perceberem aqui galera, ele fala o seguinte adicionar cartão, R$2,00 off, né? Se eu cadastrar um cartão de crédito aqui na carteira do 99 eu vou ganhar aí R$2,00 de volta, tá galera? Então aqui já vai ajudar bastante na hora que nós formos pagar o nosso boleto, tá bom? Então vou clicar aqui na opção adicionar cartão Bom pessoal, o próximo parcel aqui é muito fácil, tá? Você vai estar inserindo o número do seu cartão de crédito a data de validade e o código CVV que é o código de segurança que fica no verso do cartão, tá? Aquele código com três dígitos E aqui acima vocês podem ver adicione um cartão para R$2,00 off com a 99 Então no momento que eu cadastrar meu cartão eu vou ganhar R$2,00 na minha carteira, ok galera? Isso já vai ajudar bastante aí, né? A ter até mesmo desconto no pagamento do meu boleto Bem interessante, né? Então se você está gostando da ideia já deixa aí seu like nesse vídeo se inscreve em nosso canal e aproveita para ativar as notificações Bom galera, aqui nesse exemplo vou estar adicionando o meu cartão de crédito do Banco Inter porque além de eu pagar, né? com o meu cartão de crédito quando for pagar a fatura do meu cartão eu ainda ganho o cashback na fatura, ok? E agora eu vou vir aqui na opção adicionar o cartão, tá? Estou tampando aqui as informações, galera por medida de segurança Pronto galera, aqui ele já informa que o cartão foi cadastrado com sucesso, tá? Vocês podem ver aqui que já tem um cartão de crédito aí na carteira que é no caso o meu cartão do Banco Inter, ok? Bom pessoal, aqui informa que após eu fazer o pagamento de um boleto eu já ganho 1% de cashback aí na minha conta 99P, tá bom? Lembrando que esses benefícios aí que você ganha é pra um boleto máximo de até 150 reais, tá galera? Passando disso aí já tem taxa pra você pagar, beleza? Então vou agora pagar juntamente com vocês, tá? Vou clicar aqui na opção pagar boleto Aqui nessa próxima tela ele pergunta como eu desejo fazer o pagamento desse boleto se é através do scanner ou através dos códigos, tá? Inserindo manualmente aí o código de barras Aqui nesse exemplo eu vou estar escaneando aqui o boleto já estou com ele aqui em mãos Enquanto isso já aproveita aí para se inscrever no canal ativar as notificações e deixar aquele like nesse vídeo se te ajudar, tá bom pessoal? Bom galera, aqui ele já informa o valor do boleto de 105 reais e 85 centavos E aqui mais abaixo ele fala o seguinte Uma vez que o boleto é cancelado ele não pode ser recuperado Se você usou um cupom ele será devolvido e você continuará válido até o vencimento, ok? E aqui abaixo tem algumas informações como os detalhes da transação O valor original do boleto como eu falei aqui é 105 reais e 86 centavos E o valor total do pagamento que é o mesmo, tá galera? Aqui mais abaixo tem o código de barras e mais aqui temos o ID da transação, tá? Em seguida se você estiver de acordo você vai vir na opção pagar E aqui vocês observam pessoal né? Que é... o total da transação é 105 reais e 86 centavos que é o valor do boleto original Aqui a taxa é 2 reais e 96 centavos porém ela está reduzida, tá? Vou pagar apenas 16 centavos vocês podem ver aqui Então ficou 106 reais e 2 centavos, tá? Em seguida se eu estiver de acordo vou vir na opção pagar, tá? Mas antes você confira aí se o cartão de crédito está batendo com o mesmo número aqui, ó com o finalzinho, tá? E aí se estiver tudo ok você vem na opção pagar Nessa tela o pagamento será processado E aqui você vai estar informando a sua senha de 4 dígitos, tá? A mesma senha utilizada nas transações com o seu cartão de crédito Aguarde o pagamento ser processado Aqui ele vai processar, galera alguns segundos, tá? Enquanto isso já deixa aí seu like nesse vídeo Pronto pessoal chegou já aqui a mensagem está informando, ó 99, um cashback de 1 real e 6 centavos foi adicionado à sua conta, tá? Então pessoal eu paguei aí 15 centavos, né? de juros porém ganhei 1 real e 6 centavos, tá? nessa transação Lembrando que eu fiz o pagamento utilizando o meu cartão de crédito do Banco Inter e além do mais quando eu for pagar a fatura aí no final do mês ainda vou ganhar o cashback desse cartão, tá galera? Então é muito simples e fácil fazer esse procedimento, tá? De repente você pode até mesmo estar sem o valor do boleto e você aproveitar a ocasião pra estar pagando essa fatura e ganhar uma graninha extra, tá bom? Aqui vocês observam, né? Que já aumentou o valor do cashback Eu tinha 1 e pouco disponível já aumentou pra 3 reais e 3 centavos Bom galera como vocês podem ver aqui, né? O cashback já aumentou pessoal, eu tinha 1 e pouco agora ficou 3 reais e 3 centavos e aqui eu ganhei 1 real e 6 centavos em cima do meu boleto, né? Então, além de eu pagar meu boleto no cartão de crédito na fatura aí do cartão que vai vencer daqui a 30 dias eu ainda ganhei cashback aí por pagar esse boleto, tá galera? E além do mais quando eu for pagar a fatura do meu cartão aí do Banco Inter ainda tem mais cashback disponível na fatura E aí galera viram como é fácil pagar o seu boleto utilizando o cartão de crédito através da carteira 99? Se você gostou deixa aí muito like nesse vídeo e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários que assim que possível vou responder cada um de vocês Lembrando que os melhores comentários aqui no canal eu respondo em forma de vídeo pra você Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima